DJ Klay, só manda ela um autenticado, tá ligado? DJ Patrick R, a foda! É, na ruinha que tem, lança pra usar, maconha pra fumar Buceta passa, passa, passa Passa, 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 passa Depois que essa reina, ela ficou toda excitada Eu perguntei se ela quella oz, se ela respondeu, só, só quero usar Ou então toma, 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 catupada DJ Clay, só o Mandelão autenticado, tá ligado? DJ Patrick R, é a33 Ehhh, na ruinha que tem, lança pausar, maconha pafumar, buceta passa, passa, passa Depois que eu saquei nela, ela ficou toda excitada Eu perguntei se ela quer louça, ela respondeu só quero usar Ou então toma, 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 catupada DJ Clay, só o Mandelão autenticado, tá ligado? DJ Patrick R, a favora 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 DJ Patrick R, a favora